Música Duas pessoas morreram após um grave acidente nesta segunda-feira 21 de agosto. O acidente envolvendo um caminhão e um Peugeot 307 aconteceu na altura do quilômetro 139 da rodovia MGC 354 em Presidente Olegário, no noroeste de Minas Gerais. O veículo Peugeot era ocupado por quatro pessoas. Com a força do impacto, o condutor do carro, um homem de 53 anos e sua esposa de 46 anos, passageira do carro, morreram no local do acidente. Outros dois homens que ocupavam o carro foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital. Conforme informações dos socorristas, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Música 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 Música